Olá amigos, muito boa tarde. Iniciamos agora o nosso programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados, às três da tarde, na TV 247. Começamos pedindo o seu apoio. Dê seus likes, faça sua assinatura, seja um membro da comunidade da TV 247 e do site Brasil 247. Veículos de informação, de comunicação, de comentários, ideias, reflexões e opiniões indispensáveis para a luta por um Brasil democrático e um mundo melhor. Os acontecimentos da semana, mundiais e nacionais, foram tomados pela notícia da morte do grande gênio de futebol Diego Armando Maradona, no último dia 25 de novembro, quarta-feira. Diego Armando Maradona morreu no mesmo dia em que, quatro anos antes, tinha falecido o comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro. Nós vamos dedicar este programa a essas duas grandes figuras e comentar um pouco sobre as suas vidas e as suas obras. Fidel Castro foi uma das maiores figuras, uma das maiores personalidades de dois séculos. O século XX, ele nasceu em 1926 e uma parte do século XXI, porque ele morreu em 2016. Fidel foi marcante por sua destacada contribuição à luta dos povos pelo desenvolvimento, pela paz e pela independência. Fidel teve um pensamento lúcido que orientou o povo cubano na sua luta de libertação nacional contra a opressão e a ditadura de Fulgencio Batista e o imperialismo, e orientou também os povos em seu combate pela independência nacional, pela autodeterminação, pela justiça social, pelo desenvolvimento, por liberdade e socialismo. Fidel gostava de dizer que ele era um soldado das ideias. Aqui eu vou citar uma frase brilhante e muito bonita que ele escreveu a respeito disso. A vida sem ideias nada vale. Não há felicidade maior do que lutar por elas. Nós podemos dizer que toda a vida de Fidel foi dedicada à defesa das ideias justas. Essas que nós mencionamos aqui, ligadas a valores indispensáveis para o desenvolvimento do seu povo e de todos os povos. A obra do Fidel é vastíssima, obra teórica e obra prática, realizações imensas que ele protagonizou, viveu e dirigiu. Nós poderíamos resumir, se isso fosse possível, mas diríamos que esta obra vastíssima, teórica e prática pode ser sintetizada nos seguintes pontos. Primeiramente, a Revolução Cubana, na qual ele encarnou na sua geração, na geração de combatentes dos anos 1950 e 1960, os ideais libertários e independentistas do prócer, o apóstolo da luta pela independência de Cuba, José Martí, no qual ele se inspirou. Ele disse, inclusive, quando realizou aquela ação revolucionária em 1953, no assalto ao quartel Moncada, em Santiago, quando ele fez a sua defesa, diante do processo, porque ele foi preso e processado e condenado, ele disse, o autor intelectual de Moncada é José Martí. Então, nós podemos dizer também que o autor intelectual, seguindo os passos do Fidel, o autor intelectual da Revolução Cubana e de toda a obra subsequente comandada por Fidel, é também José Martí. Fidel foi capaz, homem da luta de ideias que ele era, foi capaz de unir o pensamento martiano com o pensamento marxista-leninista, aclimatando, assim, esta ideologia revolucionária à realidade peculiar de Cuba. E a primeira obra, portanto, que ele realiza, refletindo este pensamento, é a Revolução Cubana. É a obra maior de Fidel Castro. E por Revolução Cubana, não se entenda somente aquele período da guerrilha de Sierra Maestra e a entrada triunfal e a proclamação triunfal da vitória da Revolução no dia 1º de janeiro de 1959. Não! A Revolução Cubana teve ali um marco importante. Mas, por Revolução Cubana, devemos entender todo o processo que vem daí até os dias de hoje. Portanto, é obra também do comandante Fidel Castro a construção do socialismo em Cuba. A construção do socialismo em Cuba, desde o dia 1º de janeiro de 1959 até os dias de hoje, é a própria realização continuada da Revolução Cubana. Ligado a isto, nós devemos destacar como obra do comandante Fidel Castro a luta antiimperialista do povo cubano e dos povos de todo o mundo. E no que se refere especificamente ao povo cubano, dentro desta luta antiimperialista, está a luta heroica contra o bloqueio estadunidense a seu país. Porque toda a construção do socialismo em Cuba, até os dias de hoje, tem sido realizada, enfrentando este bloqueio. Portanto, esta luta em si mesmo é uma luta heroica e é uma realização imensa do pensamento e da obra do comandante Fidel Castro. Podemos destacar também que Fidel Castro foi uma voz importante no palco internacional. Ele foi um estadista e, como tal, estabeleceu relações diplomáticas com muitos países do mundo, a partir dos países socialistas, mas não só. Ele estabeleceu relações diplomáticas com um conjunto imenso de países do mundo. Atuou no âmbito das Nações Unidas, onde fez pronunciamentos memoráveis. Portanto, Fidel também teve uma atividade de estadista, uma atividade diplomática imensa, uma atividade de congraçamento entre nações que lutam por sua independência e seu desenvolvimento, por sua soberania e por sua libertação e os povos desses países. Uma aliança que representa uma semeadura do mundo que está por vir, um mundo de independência, de progresso para todos. Então, na obra do comandante Fidel Castro, eu preciso agregar este aspecto da vivência do estadista, da ação de um estadista, da capacidade diplomática, da capacidade de diálogo e como um grande defensor da paz mundial e do entendimento entre os povos. Por uma dessas coincidências da vida, o gênio do futebol, Diego Armando Maradona, morreu na mesma data em que morreu Fidel Castro. E nós queremos também homenagear o Diego Armando Maradona, porque ele foi, claro, um gênio do futebol, foi um dos maiores futebolistas de todos os tempos, um dos maiores craques de todos os tempos. Mas, a figura do Diego Armando Maradona extrapola muito a sua condição de um dos melhores craques de todos os tempos. Ele, nascido numa família muito pobre, naqueles bairros pobres do seu país, ele, por uma questão assim de, talvez, instinto de classe, por uma questão de condição de vida, ele foi um homem que sempre se ligou à causa dos oprimidos, à causa dos humildes. E é interessante notar que os cubanos chamam a sua revolução de a revolução dos humildes. O Maradona teve uma origem humilde e sempre ligou a sua vida à vida e ao destino dos humildes. Como gênio do futebol, são imorredoras as marcas que ele deixou, a passagem dele pelos times argentinos, a partir do Argentino Júnior, e principalmente o Boca Júnior, que foi o grande time do seu coração. Mas também a sua atuação em gramados estrangeiros, no Barcelona, no Nápoles, no Sevilha, e principalmente no Nápoles, onde ele foi um campeão, onde ele resgatou aquela equipe que era considerada equipe de terceira categoria e transformou essa equipe em bicampeã da Itália, campeã europeia, se tornando assim um ídolo daquela população oprimida do sul da Itália. Aliás, ele destacava muito isso, ele mostrou sua empatia com a população oprimida do sul da Itália e sempre levantou esse espírito de revolta, de rebeldia do povo napolitano contra as elites que dominavam a Itália e ainda dominam no plano nacional. E, claro, nós não podemos deixar de mencionar o grande desempenho com genialidade do Diego Armando Maradona na Copa de 86, em que o Argentino foi campeão, graças à sua brilhante performance no campo. Muita gente fala do gol de la mano de Dios, mas o que houve de mais marcante naquela Copa foi aquele golaço que ele marcou contra a Inglaterra no mesmo jogo em que ele fez o gol de la mano de Dios, aquele golaço que ele dribla meio time e faz um espetacular gol, que é um dos gols mais bonitos da história de todas as Copas. Mas eu dizia, não é só como um grande craque do futebol e como este que deu as maiores alegrias ao povo argentino no futebol que a gente se recorda da figura do Maradona. A gente se recorda dele também como um homem que foi, paulatinamente, ao longo da sua vida, foi paulatinamente tomando consciência política, a tal ponto de que o Maradona se tornou numa figura simbólica do anti-imperialismo na América Latina. Ele se ligou umbilicalmente a Cuba, se tornou um amigo fraterno e querido do comandante Fidel Castro, ele se ligou também à Venezuela, ao comandante Hugo Chávez, se ligou à grande causa da independência dos povos latino-americanos, esteve presente naquela luta imensa das massas populares e dos países independentes da América Latina contra aquele projeto neocolonialista de dominação imperialista proposto pelos Estados Unidos, que era a ALCA, e que os nossos movimentos sociais foram capazes, aliados aos governos progressistas, do Kirchner na Argentina, do Lula no Brasil, do Evo na Bolívia, do Hugo Chávez na Venezuela, de Cuba, do comandante Fidel e vários outros governos anti-imperialistas, os nossos movimentos sociais, aliados a esses governos, foram capazes de derrotar o projeto da ALCA. Então, o Maradona se destacou também no cenário latino-americano e internacional como uma figura do movimento anti-imperialista. E foi interessante observar que na quarta-feira e na quinta-feira, depois da sua morte, durante as homenagens, as justas homenagens que as multidões fizeram na Argentina, mas não só, no mundo inteiro, foi interessante observar a quantidade de filmes, de vídeos, de fotos, de textos, textos alusivos a esta passagem do Maradona, este capítulo da sua vida como um homem ligado também à causa dos movimentos independentistas, dos movimentos latino-americanistas, dos movimentos anti-imperialistas. O Maradona acabou adquirindo uma consciência socialista, porque ele se irmanou com países socialistas, ele se irmanou com países como Cuba, como Venezuela, e a líderes socialistas e comunistas, porque o Fidel Castro foi, entre os diferentes aspectos que formam o seu caráter, que formam o seu pensamento, que formam a sua prática política, o Fidel Castro foi um líder comunista. Por isso que é de ressaltar também que na obra teórica e na ação firme e decidida do Fidel dirigindo a Revolução Cubana e os movimentos anti-imperialistas no mundo, o Fidel foi um dirigente, foi o dirigente máximo do Partido Comunista Cubano. E como dirigente máximo do Partido Comunista Cubano, eu me recordo daquela passagem no começo dos anos, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, quando estava caindo o socialismo no leste europeu e os jornalistas estrangeiros ficaram acampados ali, hospedados no hotel Havana, em Cuba, centenas de jornalistas estrangeiros que diziam falta cair a última pedra do dominó. Então, eles estavam ali para assistir ao momento triunfal para eles, que seria a queda do socialismo em Cuba. E o Fidel, então, convoca uma entrevista coletiva histórica no qual ele faz um antológico pronunciamento e diz que é uma grande ilusão, uma vã ilusão imaginar que o socialismo em Cuba vai cair na sequência do que estava acontecendo nos demais países socialistas, principalmente os da Europa Oriental, porque outros países socialistas permaneceram, permaneceu a China, permaneceu o Vietnã, permaneceu a República Popular e Democrática da Coreia, permaneceu o Laos e permaneceu Cuba. Então, o Fidel dizia que era uma ilusão imaginar que Cuba iria renunciar ao sistema político, econômico e social do socialismo. E mais, é uma grande ilusão imaginar que o Partido Comunista Cubano vá se autolipidar, que vai mudar de nome, que vai se chamar, adoravante, Partido Social Democrata, não sei de que, e reafirmou a identidade comunista do Partido Comunista Cubano e a identidade, o caráter socialista da Revolução Cubana e do processo político, econômico e social em curso na ilha. Processo esse que segue até hoje, depois da morte do Fidel, o generalismo de exército, Raul Castro assumiu o comando do partido, assumiu o comando do país, hoje o partido continua sob a direção do Raul Castro, o país sob a presidência do presidente Miguel Dias Canel e ambos têm reafirmado Cuba continuará sendo socialista e o partido dirigente da Revolução Cubana continuará sendo o Partido Comunista Cubano. Então são lições importantes que a gente retém e queria transmitir para os amigos nesse momento em que transcorreu o quarto aniversário do falecimento do Fidel Castro e em que houve esta coincidência de datas com o falecimento do grande gênio do futebol na última quarta-feira 25 de novembro Diego Armando Maradona que foi um amigo querido do comandante Fidel Castro. Os povos do mundo vão se lembrar eternamente dessas duas grandes figuras e eu creio que é muito importante ao fazer homenagem a eles dois é muito importante transmitir uma mensagem de otimismo para a militância dos movimentos sociais internacionalistas porque Fidel e Maradona foram internacionalistas então movimentos como o Cebra Paz o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos de Luta pela Paz o Conselho Mundial da Paz o Alba Movimentos a FEPAL que é a Federação Brasileira de Solidariedade com o povo palestino os movimentos em solidariedade com a libertação e a luta do povo do Saara ocidental os movimentos em solidariedade a descolonização ao processo de descolonização e a luta anticolonial em Porto Rico e em outras colônias que ainda são remanescentes no mundo no verdadeiro absurdo ainda existirem colônias os movimentos ligados a solidariedade com Cuba as associações culturais José Martí espalhadas pelo Brasil afora e pela América Latina e pelo mundo os movimentos em solidariedade com a resistência heroica do povo da Síria contra o terrorismo que assola o país e as tentativas de desestabilização e de guerra os movimentos em solidariedade com a Venezuela lembrando que dentro de breves dias no dia 6 de dezembro ocorrerão as eleições parlamentares na Venezuela enfim eu acho que a evocação e homenagem aos nomes dessas duas grandes figuras Fidel Castro e Maradona isso deve ser inspirador para a militância de todos esses movimentos e de muitos outros que eu não mencionei mas que existem por aí movimentos engajados na luta pela emancipação dos povos quero lembrar aqui que o Maradona foi um homem solidário também com Lula com o presidente Lula e ao evocar e ao estimular e ao recolher a inspiração do Fidel e do Maradona para as lutas dos povos a gente pensa também e principalmente no povo brasileiro o povo brasileiro se inspira em figuras assim para levar adiante a sua luta contra o golpe a sua luta contra esse regime neofascista que o Jair Bolsonaro pretende impor ao nosso país esse regime liberticida esse regime entreguista esse regime que faz atentados de lesa humanidade e de lesa pátria diuturnamente um país que quer isolar o Brasil dos seus maiores aliados dos seus maiores parceiros eu já vou falar também sobre isso mas eu queria então esta parte do nosso programa de homenagem ao comandante Fidel Castro e ao grande gênio do futebol Diego Armando Maradona com essa inspiração para a militância dos movimentos anti-imperialistas os movimentos pela paz os movimentos de solidariedade entre os povos lembrando que como disse o comandante Hugo Chaves em um determinado momento aí dos anos dois mil ele disse vivemos a época da luta anti-imperialista e acrescentamos na época da luta anti-imperialista vale muito o internacionalismo entre os povos o internacionalismo de massas movimentos como este que eu citei que podem levar adiante uma grande luta para mudar a ordem internacional então confiança muita confiança nas possibilidades de luta e de vitória da luta anti-imperialista meus amigos eu tenho ainda dois assuntos importantes a tratar com vocês no tempo que nos resta no nosso programa lembrando que é importante vocês darem os seus likes darem o seu apoio ao site Brasil 247 a TV Brasil 247 que são porta-vozes destas lutas às quais eu me referi aliás o site Brasil 247 e a TV 247 fizeram cobertura memorável nesses dias que marcaram o luto pela morte do Diego Armando Maradona com muitos textos e muitos programas da TV 247 dê seu apoio torne-se um assinante porque com isto você estará ajudando a desenvolver a luta dos povos pela libertação nacional e por um mundo melhor dentro dessa perspectiva eu quero lembrar que transcorreu também nesta última semana o quarto aniversário da assinatura dos acordos de paz na Colômbia a assinatura dos acordos de paz na Colômbia foi um momento triunfal da luta dos povos latino-americanos pela paz no ano de 2014 a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos se reuniu em Cuba e proclamou que a América Latina e o Caribe são regiões constituem uma região de paz a nossa região é uma região de paz mas havia um problema a resolver ali que era o problema na Colômbia uma oligarquia terrível governos antipopulares presença imperialista no país bases militares opressão ao povo e por conta disso havia uma guerrilha que durava já mais de 50 anos essa guerrilha tomou uma decisão sábia de manter conversações com o governo já tinha feito isso antes mas os governos que se sucederam os governos de turno que se sucederam na Colômbia nunca respeitaram os acordos de paz e a guerrilha sempre tinha que retomar a luta armada ultimamente aí por volta do ano 2010 2011 iniciaram-se conversações secretas entre as FARC e o governo da Colômbia depois essas conversações se tornaram conversações oficiais instalou-se uma mesa de negociações em Havana capital de Cuba essa mesa de negociações realizou negociações durante mais de dois anos houve observação internacional a Dinamarca e Cuba foram países considerados países garantidores desse acordo depois as Nações Unidas se envolveram e naqueles dias 23 22, 23 de novembro de 2016 num grande ato na Colômbia o comandante da guerrilha o Timoshenko e o presidente da Colômbia então presidente da Colômbia o João Manuel Santos assinaram na presença de muitos chefes de Estado e entre eles o presidente de Cuba Raul Castro assinaram os acordos de paz as FARC depuseram as armas se transformaram em partido político estão presentes no Senado e na Câmara da Colômbia os dirigentes das FARC se transformaram em lideranças políticas e parlamentares as FARC criaram um novo partido que mantém a mesma sigla mas que tem outro significado agora se chama Força Revolucionária do Homem Comum e estão dispostas a seguir adiante a cumprir os compromissos de promover a paz na Colômbia contudo no meio do caminho foi eleito um governo de extrema direita cujo titular se chama Ivan Duque que é um representante no executivo colombiano do ex-presidente Álvaro Uribe um homem de extrema direita um homem que sempre foi contrário aos acordos de paz um homem que jurou que ia exterminar todos os militantes e dirigentes das FARC mandou passar pelas armas vários dirigentes das FARC em nome disso assassinou através de mecanismos mais espúrios porque ele contou com a presença de uma de uma força de extrema direita chamada AUC que eram os grupos de extermínio os grupos paramilitares e esse governo então de extrema direita está disposto a inviabilizar a aplicação de todas as cláusulas que são obrigatórias para o governo colombiano cumprir porque fazem parte de acordo acordos que ele assinou solenemente perante perante o povo colombiano e a comunidade internacional contudo meus amigos depois de quatro anos mais de quinhentos líderes e ativistas sindicais principalmente camponeses já foram passados pelas armas assassinados na colônia alguns de maneira seletiva outros através de massacres que essas forças paramilitares e debaixo da tolerância do governo executam em povoados camponeses não permitindo que os antigos guerreiros e ativistas camponeses que querem viver o novamente político propiciado pelos acordos de paz querem viver uma vida de militantes normais de líderes sociais de ativistas promoverem seus povoados e municípios a reforma agrária a justiça social o desenvolvimento local e no plano nacional os ativistas sindicais nacionais querem desenvolver também atividades como como dirigentes sociais dirigentes políticos mas são impedidos por esta sanha repressiva de modo que eu quero lembrar que ressaltando a importância dos acordos de paz eu não sou daqueles que acha que não devem nada que não devia ter sido assinado não eu acho que foi um momento alto da luta do povo colombiano foi uma conquista na qual todas as forças progressistas estiveram implicadas destacadamente eu quero me referir aqui a um partido comunista colombiano que lutou muito para que os acordos de paz fossem assinados então não sou daqueles que negam a importância desses acordos mas é preciso chamar a atenção que o governo de extrema direita da Colômbia e as forças a ele aliadas que atuam de maneira clandestina e armados que são um verdadeiro braço armado dos reacionários da sociedade colombiana estão tentando inviabilizar estes acordos assassinando ativistas por isso que tem grande relevo um documento que está circulando nas redes sociais mas não só está circulando em reuniões também presenciais aquelas em que é possível estar presentes as pessoas estarem presentes um documento que será dirigido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas assinado por personalidades de diferentes países colombianos claro e também de diferentes países inclusive brasileiros e personalidades internacionais de diferentes países o documento então endereçado ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para que tomem suas mãos a responsabilidade de assegurar a aplicação e o respeito às cláusulas respeito pelo governo colombiano às cláusulas do acordo de paz somente através de uma paz justa será possível alcançar a verdadeira democracia e o desenvolvimento e a estabilidade e a justiça social na Colômbia então eu quero destacar que esta semana que passou marca também o quarto aniversário dos acordos de paz na Colômbia finalmente meus amigos eu queria me referir a esses episódios que não tem alcance apenas nacional para o Brasil mas que tem um alcance internacional que são esses conflitos entre o clã Bolsonaro e o governo brasileiro de extrema direita e a China essas provocações essas provocações que estão sendo feitas pelo clã Bolsonaro e pelo Itamaraty dirigido por este homem de extrema direita que é o ministro das relações exteriores Ernesto Araújo contra a China todo mundo sabe a história o Eduardo Bolsonaro presidente da comissão de defesa nacional e relações exteriores da câmara dos deputados e filho do ocupante atual do palácio do Planalto fez uma mensagem pelo Twitter acusando a China de querer fazer espionagem através da tecnologia do 5G que está para ser implantada e ele tomando o partido tomando já dizendo que o governo Bolsonaro tem a decisão de que o Brasil vai optar pelo 5G estadunidense para poder neutralizar ou combater as intenções de espionagem da China contra o Brasil uma provocação que foi respondida à altura com muita assertividade pela embaixada da República Popular da China no Brasil que advertiu que dessa forma o Eduardo Bolsonaro e todos os que o cercam estão inviabilizando o bom andamento das relações entre o Brasil e a China e que isso pode ter consequências então deixou claro que a China pode tomar medidas em resposta a essas provocações e ações porque quando eles fazem essas provocações eles estão anunciando que vão tomar medidas contra a China e a China obviamente que tem que defender as relações com o Brasil porque isso é muito importante para não só o desenvolvimento mútuo de ambos os países isso é importante para os interesses da China mas isso também é em favor dos interesses da paz no mundo e de relações internacionais equilibrados eu quero lembrar o seguinte que o governo do Bolsonaro age como boneco de ventrílogo do Donald Trump que está no acaso dentro de poucas semanas ele vai ser tangido da Casa Branca porque ele foi derrotado nas eleições daqui a poucos dias o colégio eleitoral chamado dos Estados Unidos vai proclamar que o Trump perdeu as eleições e ele vai sair da Casa Branca no dia 20 de antes né do dia 20 de janeiro quando o presidente eleito Joe Biden vai tomar posse então como é como se pode admitir que o governo brasileiro ao arrepio do interesse nacional se disponha a estar a serviço de uma ideologia retrógrada de uma orientação política retrógrada de um presidente de uma superpotência imperialista que está saindo de cena ou eles acham que o Brasil vai ser o vale acolto dos trumpistas ou vai ser uma uma base de apoio estratégica para a ação oposicionista que o Trump junto com os deputados e senadores republicanos e a sua base de apoio na sociedade americana aqueles supremacistas todos ali vão fazer a partir de janeiro de 2021 e o Brasil como plataforma para a expansão do trumpismo porque o o Eduardo Bolsonaro tinha sido designado por aquele Steve Bannon que foi preso por corrupção nos Estados Unidos e que foi o guru da campanha anterior do do Trump ele foi designado pelo Steve Bannon para ser o representante da direita mundial na América Latina eles querem criar uma internacional da extrema direita então só pode ser isso que eles querem e isso atenta contra a soberania nacional porque e eu explico e com isso eu concluo porque a China e o Brasil tem uma parceria estratégica global e desde 2009 a China é o principal parceiro comercial do Brasil um comércio bilateral de 100 bilhões de dólares com licença gente obrigado e desculpa a interrupção obrigado pela atenção então a China tem um a China e o Brasil tem uma corrente de comércio de 100 bilhões de dólares o investimento direto chinês no Brasil também é da ordem de 100 bilhões de dólares capital produtivo gerando empregos trazendo importantes investimentos na construção da infraestrutura brasileira e esse comércio é favorável ao Brasil o Brasil tem 46 bilhões de dólares de superávit com a China enquanto que o Brasil é deficitário com vários outros países inclusive com os Estados Unidos cerca de 80% da balança comercial brasileira é sustentado por esse esse superávit comercial que o Brasil obtém com a China além disso numa relação que já tem 46 anos Brasil e China se tornaram parceiros em dois grandes três grandes ambientes internacionais um a ONU que ao longo desse tempo atuaram muito juntos Brasil e China o outro BRICS que é uma grande novidade na cena geopolítica e geoeconômica e outro a CELAC que o governo Bolsonaro decidiu colocar descanteio subordinar os interesses hemisféricos dos Estados Unidos então é um atentado a soberania nacional menosprezar relações bilaterais que chegaram a este nível de modo que e com isso eu concluo a reação não foi só da China houve uma grande repercussão internacional porque todos os países ficam observando o que está acontecendo porque isto abala as relações internacionais o Brasil e a China atuam não apenas no que eu me referi CELAC ONU e BRICS mas atuam também no âmbito do G20 que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo que aliás se reuniu também a semana passada então um abalo nas relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e a China terá repercussão sobre todos esses ambientes multilaterais e finalmente isto abala o desenvolvimento da economia brasileira e contraria interesses da própria grande burguesia brasileira porque o agronegócio brasileiro hoje é sustentado principalmente pelas exportações que faz a China e vários outros setores da economia brasileira então isso despertou contradições no governo porque na quinta-feira o general Mourão o vice-presidente da república acabou participando de uma reunião de um fórum de empresários Brasil-China onde ele fez uma afirmação categórica de que não de maneira nenhuma nós não vamos romper relações com a China as relações com a China são necessárias indispensáveis para o Brasil como também suscitou a publicação de editoriais em pelo menos dois grandes jornais do país na sexta-feira o Globo e a Folha de São Paulo no qual eles chamam a Folha chega a chamar o Bolsonaro de Nécio ou seja de estúpido ao não considerar de maneira pragmática de maneira realista o fato de que a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil e que já é a maior economia do mundo medido por vários critérios então não vamos menosprezar o efeito político que essa atitude nada diplomática ao contrário essa atitude agressiva violadora das tradições da diplomacia brasileira violadora da paz e da estabilidade na América Latina e com repercussões no mundo mas não vamos subestimar o efeito político que isso pode ter no Brasil porque as forças da alta burguesia que apoiaram o golpe em 16 e que apoiaram a condução do Bolsonaro à presidência da república e procuraram isolar e combater as forças progressistas do país estão vendo agora o resultado os seus próprios interesses acabam sendo prejudicados então haverá desdobramentos políticos desse imbróvio diplomático que foi criado pelo tweet do Eduardo Bolsonaro e pela atitude agressiva que o Itamaraty tomou porque eles vieram de novo foram dizer que a nota da embaixada da China desrespeitava o Brasil e foram respondidos também com a parábola confuciana que o embaixador da China publicou dizendo que para se fazer respeitar é preciso primeiro respeitar os outros então é de aguardar que tudo isso possa ter desdobramentos políticos então eu termino por aqui desejando boa eleição amanhã com uma vitória das forças democráticas e progressistas em capitais importantes em que está se dando a disputa de segundo turno tomara que as forças democráticas e progressistas brasileiras as forças de esquerda consigam êxitos importantes nas eleições de amanhã e que isso seja um passo também para inserir melhor o Brasil nesse mundo cheio de conflitos e nesse mundo em que é preciso que as nações sejam governadas por governos progressistas porque no caso do Brasil somente um governo progressista sob a direção das forças da esquerda será capaz de defender a soberania nacional e colocar o Brasil no rumo correto no que de respeito ao enfrentamento desses desafios mundiais agradeço muitíssimo o acompanhamento de vocês fica o nosso encontro marcado aqui para segunda-feira sete da manhã no Bom Dia da TV 247 quarta-feira dez da manhã no O Mundo como ele é e no próximo sábado de novo a Semana no Mundo muitíssimo obrigado bom fim de semana boa eleição com vitória da esquerda no segundo turno da eleição municipal e todo apoio assinando e mandando contribuições e likes para a TV 247 até lá amigos muito obrigado abraço a todos